Fala galera, aqui quem fala é o Acendino Júnior e hoje o quadro Escola Responde está direto do 3Commerce Conf com o Rafael Pelegrini. Tudo bom, Rafa? E aí, Pera, tudo bem? Tudo ótimo. A oportunidade nossa hoje é aprender um pouco mais de como monetizar o WhatsApp. Por isso, eu vou pedir para o dono rodar a vinheta. Hoje, o Márcio Augusto, lá de Sorocaba, ele fez uma pergunta até bem interessante para nós, né? Como monetizar o WhatsApp, né? Fala-se muito em vender para o WhatsApp. Quais são as dicas mais assertivas para quem quer utilizar o WhatsApp, quem quer monetizar esse poderoso canal de venda aí? Show! Júnior, em Márcio, essa resposta vai para você. Eu já venho vendendo através do WhatsApp há praticamente um ano e meio e eu vou explicar mais ou menos como funciona isso. Primeiro, você tem que entender o seguinte. O WhatsApp, você considera como se fosse uma zona de engajamento. Então, você não pode ser o chato do WhatsApp. Você mandar mensagem todos os dias para a pessoa não é interessante. O spam, o famoso spam, né? O famoso spam, isso daí é muito ruim e as pessoas se incomodam. Segundo ponto, o WhatsApp é muito pessoal. Então, a pessoa abre praticamente, sei lá, 10, 15, 20, até vezes mais por dia. Sim. Então, você tem que cuidar com aquilo que você vai enviar. Qual que é a minha estratégia que eu utilizo? As pessoas compram no e-commerce e aí você pode ver se o seu produto é um produto de recorrência, se a pessoa compra todos os meses, se é a possibilidade de você fazer oferta todos os meses, se é a possibilidade de você entregar conteúdo para essa pessoa que gere valor para a vida dela. Então, quando você entende a tua persona, você entende para quem você está vendendo, você entende as dores que ela tem, você entrega conteúdo via WhatsApp, é natural que as pessoas queiram receber. E como que eu entendi isso? Eu aprendi olhando para mim. Eu corro e eu gosto muito de correr. Eu compro tênis de corrida e já sou um pouquinho mais velho, estou com 38 anos. A gente acaba, eu acabo comprando tênis um pouquinho mais caro. Por causa do cuidado com o joelho. No amortecimento, tempo de durabilidade. Exato. Tênis com valor agregado. Coluna, né, cara? Chega aos 40, a gente já começa a pensar. E aí, eu percebia, e eu compro o tênis a cada mais ou menos 5 a 6 meses, eu percebi que todas as vezes que eu ia comprar, eu comprava em uma loja diferente. Porque nenhuma das lojas que eu comprava se relacionava comigo. Se eles entendessem que eu sou um corredor amador, que eu tenho interesse de conteúdo dele, como eu melhorar a minha performance da corrida, quais os principais locais de corrida, quais os melhores tênis, se é plumado, se não é, se é pisada, como é que é. Como é que eu posso, a respiração para uma corrida. Se eles entendessem a minha dor, a minha necessidade de ter conteúdo, eles me entregassem isso, automaticamente eu teria um relacionamento maior com eles e a possibilidade de eu comprar novamente com eles seria muito maior. Olha que legal isso daí, a autoridade, tem que gerar conteúdo para ter uma autoridade e fidelizar você como cliente. Olha, dica de ouro isso aí, isso é muito importante. Exatamente. Você pode fazer isso por e-mail? Pode. Mas a gente sabe que a taxa de abertura de e-mail diminuiu bastante. A gente pode fazer isso via WhatsApp. E aí a taxa de abertura é muito maior. Então se você entregar um conteúdo relevante para a pessoa via WhatsApp, você mantém uma zona de engajamento. Você mantém aquela pessoa engajada com a tua marca, quando ela for comprar novamente, ela lembra de você. Esse é o primeiro passo que você tem que entender. Segundo passo, existem duas maneiras de você vender via WhatsApp. Através de lista de transmissão ou através de grupos, grupos de vendas. Então eu vou explicar como eu faço das duas maneiras. Através de lista de transmissão, geralmente eu faço três conteúdos e uma oferta. Então três conteúdos e eu faço uma promoção com um valor diferenciado, escolho um produto, que eu sei aquele produto. A maioria das pessoas que compraram gostam daquele produto. Então eu ofereço novamente um combo. E segmento também? Isso daí trabalha com segmentação? Com segmentação. Então cada lista de transmissão existe uma segmentação. Por exemplo, mulher envia produtos femininos. produtos masculinos para homens e produtos masculinos. Uma das minhas lojas é de suplemento alimentar. Então assim, a pessoa que compra o Whey Proteic, que é para ganhar massa muscular, é um tipo de produto. Para outras pessoas que compram o ômega 3, que é um fitoterapia, que é algo um pouquinho diferente, que a pessoa só quer ter saúde, são produtos diferentes. Trabalha com personas. Olha que legal, que bacana. E aí quando eu faço a oferta, eu ofereço o que ele tem mais propensão de comprar, mais fácil com que ele compre. E isso aumenta a conversão de uma maneira muito grande. E aí você pode estar falando, Rafael, lógico que produtos, suplemento alimentar, existe uma compra recorrente, todos os meses vai comprar. Sim. Mas eu já fiz isso com mentorandos de moda. Então todos os meses ela fazia uma oferta com produtos diferentes, e ela vendia muito, ela já fez isso com produtos infantis. Então todos... A criança vai crescendo, tem faixas etárias. E com o passar do tempo, você tem que ir mudando o conteúdo que você vai aplicando para ela também. Exatamente. E aí quando você vai entregando o conteúdo, vai se relacionando, quando você faz uma oferta que você apresenta para ela, olha, essa semana elas vão colocar um produto X num valor super diferenciado. É muito mais fácil. Ela já confiou em você a primeira vez em comprar, então ela já tirou a carteira, já colocou os dados do cartão de crédito, que é o mais difícil, né? Sim. A primeira vez. E você está se relacionando com ela, é muito mais fácil que a segunda vez ela efetua a compra. E aqui o que eu penso, né, Júnior? O lucro nas vendas online, o lucro no e-commerce, ele não está na primeira compra do cliente. Porque a primeira compra, eu paguei Google Ads, eu paguei Facebook Ads, eu até paguei para a comissão do marketplace. Então a margem ficou lá embaixo. Mas quando eu faço a pessoa recomprar de mim, a minha margem é muito mais alta. Então assim, o segredo do lucro está na segunda, na terceira, na quarta compra, ela se tornar cliente e ela compartilhar o conteúdo que você está compartilhando via WhatsApp, compartilhar em outros grupos, e as pessoas vêm até a tua loja por indicação. A famosa prova social, né? Um vai falando para o outro, boca a boca, vai girando. A hora que você vai ver, isso está bem falado, que entrega rápido, produto de qualidade. Meu, sensacional essa técnica da sua. Exatamente. Então via list transmissão, eu coloco três conteúdos e uma oferta. Sim. E aí, aqui vai ser uma sacadinha bacana. Quando eu for fazer a oferta, eu coloco lá, eu mando uma... Geralmente é na quarta-feira. Na terça-feira eu mando uma mensagem na list transmissão. Eu estou pensando em fazer amanhã uma oferta do produto X ou do produto Y. Qual você gostaria de receber? Aí quem respondeu do produto A, vai receber a oferta do produto A, e quem falou do produto B, vai receber a oferta do produto B. Engajamento do conteúdo. Cara, a pessoa recebe a oferta exatamente do produto que no dia anterior ela falou que queria comprar. Licença invasiva. Meu... Ela pediu. Ela pediu o conteúdo. Exatamente. O cliente que determina. Esse é o famoso Omnichannel, né? Ele que decide aonde que vai comprar. Claro. Aqui, eu comecei e acabei não falando. Eu só envio mensagem via WhatsApp através de lista de transmissão para a pessoa que me autoriza. Porque eu preciso pedir autorização dela e peço para ela incluir os dados, o número na agenda dela. Então, essa é a primeira forma que eu faço para vender via WhatsApp. A segunda é através de grupos. E aí você pode estar pensando. E eu acho que você vai compartilhar comigo. Rafael, ninguém mais suporta grupo, né, cara? Aqui é grupo da família, grupo da escola, grupo dos amigos, grupo do... Grupo do grupo. Grupo do grupo, né, cara? A panelinha do grupo. Então, não fizemos um grupo para falar mal do grupo, né, cara? E ninguém mais suporta. Mas quando a gente faz um grupo focado em vendas e a gente coloca algumas regras, a primeira dela, o grupo tem um tempo limitado. Ele vai iniciar na segunda-feira e vai finalizar na sexta-feira. Segundo ponto, esse grupo é exclusivo para quem quer receber uma oferta com preço muito diferenciado de um produto X. Você não coloca... Chega lá e coloca... Vou colocar o e-commerce inteiro com 15%. Não. Você escolhe um produto ou dois e coloca um produto X. Porque as pessoas que... Aí você chama as pessoas para o grupo. Você não inclui as pessoas. Elas vão entrando. Fala assim, vou fazer uma oferta de um produto X com preço muito diferenciado. para um grupo exclusivo via WhatsApp. E esse grupo vai durar da segunda a sexta-feira e ele é exclusivo para isso. Então a pessoa já sabe que lá dentro ela vai receber uma oferta. Você não está colocando, você não está obrigando a pessoa a entrar porque é horrível quando você recebe a notificação que incluíram você num grupo, né, cara? Você já sai na hora. A taxa de rejeição é muito grande. É muito grande, né? Então você tem que respeitar o cliente. E você está falando o que vai ter lá dentro, cara. Que isso é importante. E aí a pessoa vai ter interesse. Então se você monta um kit, vou fazer esse kit que é uma oferta especial dentro de um grupo e a pessoa tem interesse, a pessoa entra. E é muito maior a taxa de conversão. Eu já tive taxa de conversão no lançamento em grupo de 22%. Olha que legal. Então eu trabalhava lá com 4, 5 grupos de 200, cara. Vendia 200, 300 pedidos num dia, cara. Só utilizando grupo de vendas. E só lembrando, tá, galera? A cada 10%, 20% que você consegue crescer ao mês, se você conseguir crescer isso, que for 2%, num final de um ano, meu, faz a conta aí. É uma conta absurda, né? Então, às vezes, você queria crescer muito. É sempre de pouquinho em pouquinho em vários canais, né? Isso. Trabalhar em vários canais. Vários canais pra que você consiga ter um sucesso. Essa dica que ele está trazendo hoje é uma dica que acho que pouca gente faz hoje, né? Que é a segmentação, principalmente dentro do WhatsApp, com técnicas de permissividade, né? Porque pedindo a permissão. Sempre que você pede a permissão pro cliente, normalmente, você tem uma resposta positiva. Claro. Ainda mais pra dar um benefício, né, Rafa? Exatamente. E a minha experiência que eu estou tendo com isso, primeiro, que a taxa de comercial é muito boa. Segundo, as pessoas gostam, né? Porque dentro do grupo existem dois gatilhos mentais que a gente, no marketing, utiliza muito. O primeiro é prova social. Então, assim, você fala que vai ter um kit de um produto X que vai ter uma oferta muito especial e que é só 20 peças ou 30 peças ou 40 peças e coloca um número limitado e fala que existem outros grupos ainda que vão receber a mesma oferta com o mesmo estoque. O que que acontece? A pessoa fala assim, cara, tem 200 pessoas nesse grupo e só tem 30 peças. A pessoa já começa, opa, né, criar uma ansiedade. Só que você não falou o preço ainda. A pessoa entrou no grupo, você falou, né, passou as informações, só que você não falou o preço. O preço eu coloco na quarta-feira, eu falo o preço cheio e na quinta-feira eu falo o preço especial e quando eu faço o preço especial as pessoas começam a comprar e eu vou agradecendo. Olá, Júnior, parabéns pela sua compra, tô removendo você aqui, tô colocando no grupo de clientes pra gente combinar a entrega ou fazer ou combinar alguma coisa e aí eu vou removendo. As pessoas que vão percebendo, elas vão tendo a prova social, opa, tem gente comprando. Tem gente comprando. Sinto de urgência. Cara, as pessoas começam a tentar comprando e aí eu vou colocando durante o dia, 70% do estoque já vendido, 79, 90, é o gatilho da escassez, ninguém gosta de perder e o gatilho da prova social. Mostra que as pessoas estão comprando e mostra que o negócio está acabando. As pessoas ficam ansiosas. E aí quando acaba, às vezes, eu sempre finalizo, o grupo, a oferta começa às 9 da manhã e termina às 18 horas. Já aviso isso no dia anterior, amanhã vai começar às 9, às 18, tem só essa janela de oportunidade pra comprar. Cara, as pessoas ficam ansiosas e compram. É muito bacana. É uma ferramenta muito importante. Rafa, dá trabalho. Cara, lógico que dá trabalho. Fazer Google Ads e acertar as campanhas também dá trabalho. Fazer Facebook Ads e acertar as campanhas também dá trabalho. Só que aqui é uma ferramenta que você está se relacionando com a pessoa, você está oferecendo uma oportunidade. Você não colocou, a pessoa simplesmente colocou, ela está vindo porque ela quis saber de uma oferta. Cara, isso é incrível, dá um resultado muito bacana. Se fosse fácil, todo mundo fazia. Cara, eu gosto disso, eu gosto de dificuldade porque daí eu sei que eu estou me destacando. As pessoas que não gostam de dificuldade, elas vão parando. A excelência tem um preço, tem o preço de um trabalho. Cara, mas muito bom. Que bom, tomara que esse conteúdo sirva para o Márcio que fez a pergunta, sirva para você e que dê muito resultado. Legal? É isso aí, bora realizar. pessoal, obrigado, quero estender o convite para você voltar mais vezes. Show. Tá, Rafa? E convidar vocês também para continuar acompanhando o nosso quadro Escola Responde. Hoje rendeu um pouco mais porque é um assunto bem bacana, assunto novo. Convidar vocês para a próxima. Vem, um abraço, tchau, tchau.